Saudações amigos plástico modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do blog do Chiquito. E esse aqui vai ser mais um capítulo sobre o curso de plástico modelismo aqui que eu estou fazendo para vocês no YouTube. A gente fez uma breve pausa aí fazendo manutenção de aerógrafo, em breve a gente vai soltar mais manutenção de aerógrafo. Mas hoje a gente vai usar o espaço aqui para dar uma adiantada no kit que a gente estava fazendo lá para o curso. O nosso lightning aqui, bonitinho. Deixa eu ir aqui. Não ficou. Mas bora lá então, vamos começar, se acomoda na bancada, fica relaxado aí. Que a gente vai dar uma adiantada lá no interior do lightning. Tá bom? Mas antes da gente começar, você já sabe, YouTube, vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens como Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp Workshops e aulas fechadas e exclusivas Materiais de apoio Conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão Acesso ao grupo de montagem do blog E descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog Ainda participa de forma antecipada das promoções E recebe brindes exclusivos Acesse o site Apoia.se Barra blog do Chiquito E escolha uma campanha Temos campanhas a partir de 5 reais O link está na descrição Então vamos lá, meus amigos Vamos começar a nossa aula de hoje Hoje é a aula O tema dela vai ser Pintura do interior A gente vai adiantar o serviço ali Poderíamos falar um pouquinho de wash Mas eu vou segurar um pouquinho mais A gente vai seguir um pouco A montagem do kit Até para a gente chegar em alguns estágios E de fato Fazer uma Uma aulinha bacana para vocês Então vamos lá Vamos Vamos para a bancada Vamos ver o que está rolando aqui na bancada Então estamos aqui Com as nossas Pecinhas Na última aula A gente falou sobre dry brush E a gente fez Isso aqui Vocês lembram isso aqui Que bonitinho que ficou A gente fez isso aqui A gente vai deixar assim bonitinho E a gente vai fazer Alguma coisa aqui Na banheira E também no assento A gente vai adiantar um pouco Essa parte interior Para finalizar E dar sequência Na montagem A gente andar um pouquinho mais E a gente fazer aulas aqui Do curso de plástico madrismo Em cima de um modelo É sempre melhor A gente falar Mesmo quando a gente estiver falando De teorias A gente fala em cima do modelo Para ficar mais claro Essa pecinha aqui Ela está só no primer Porém Esse primer Já é bem parecido Com a cor O tal do neutral grey Que tem Esse interior aqui Então a gente já pode Deixar nessa cor E a gente vai Dar uma Trabalhadinha a mais Ele tem esses pequenos consoles Inclusive tem um console Ali embaixo Eu vou fazer um fundinho preto Neles Com pincel Para depois a gente fazer Um dry brush Lá no console Tá Então vamos ver Como a gente vai Trabalhar isso aqui Então eu peguei aqui Um pretinho Para pincel Eu vou pegar também Um branquinho aqui Para misturar Tá Uma dica A gente evita Sempre que possível Usar O preto Puro A gente tenta Usar Um cinza escuro Para a gente ter Depois alguma margem De manobra Então Para evitar de usar O preto Preto ali no console Eu vou Misturar um pouquinho De branco E vou dar aqui Uma quebrada Nessa cor Fazer Um cinza escuro A cor bacana E aqui eu vou fazendo Um pincelzinho mesmo Pegar um pincelzinho fino aqui E vou pintar Os consolezinhos aqui Dentro da banheira Então vamos lá Pintei aqui Os consoles Vou dar uns minutinhos Para que essa tinta seque E vou aplicar Alguns dos conceitos Que a gente aprendeu Na última aula Então vamos esperar aqui Uns minutinhos A tinta seca rápido Vocês não vão perceber Vocês quer ver? Vocês não vão nem perceber De tão rápido que vai ser Muitos meses depois Viu? Secou Tá vendo? Como você não ia nem perceber É o milagre da edição Minha tinta já secou Aqui bonitinha Agora o que eu vou fazer Em cima desse console Conceito que eu ensinei Para vocês Na nossa última aula Dry brush Já limpei o pincel aqui Deixo ele bem limpinho No papel E vou passar esse pincel seco Em cima dos botõezinhos ali Vamos ver se vai dar certo Olha lá Nosso consolezinho Aparecendo Os botãozinhos Que bonitinho Que ficou A gente pode ampliar Um pouco esse conceito Vamos ampliar o conceito? Vamos Então vamos ampliar o conceito Eu vou pegar meu assento Aqui Eu vou Primeira coisa Eu vou Pintar o estofadinho dele Eu vi na internet Que esse estofado É um marronzinho Vou preparar Um marronzinho aqui Pegar o marronzinho aqui Vou pegar um pouquinho Desse branco Aqui também Que está aqui E vou deixar ele assim Meio heterogêneo Inclusive Para a gente ter um Um efeito visual Bacana aqui Vou pintar aqui O meu Banquinho Daqui Eu vou postar ele também Agora eu vou pegar um Amarelo Vou fazer aqui As alcinhas Do Ejetor E agora eu vou voltar Para o conceito Do dry brush Eu vou pegar uma cor metálica Escolhi aqui Uma cor alumínio Acrilex E vou lá Voltar Para o conceito Que a gente aprendeu Do dry brush Pegar um pedacinho De papel aqui Vou molhar lá No alumínio Seca, 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 seca E vamos E vamos passar aqui No nosso assento Vou pegar um pedacinho Aqui Vou fazer aqui Os stripes Do injetor Só para gerar aqui O impacto visual E a gente tem o assento aqui Eu vou fazer uns cintinhos Para ele Porque eu vou ampliar Ainda mais o conceito Eu vou fazer Esse dry brush Metálico Que eu fiz Mas eu vou escolher Uma cor um pouquinho Mais escura Porque eu vou aplicar Aqui nessa peça Que está um pouquinho Mais clara Então eu quero que Dê uma contrastada A mais Então eu vou mudar A cor daquele alumínio Ali que está muito clarinho Para um Preto metálico Também Acrylex Dar uma gastada Vamos lá ver Pronto Dei uma ralada Aqui No menino Ficou legal Dá um aspecto Diferentão Eu fui pegar Aqui no armário Eu já tenho Algumas fitinhas As fitas Famosas fitas Tamiya Eu já tenho Umas bem fininhas Tem uma de 1mm Uma de 0,7mm E 0,4mm Eu vou pegar De 0,7mm Elas já são Filetadas E vou fazer Meus cintos Com ela Se você não tiver Essa fita Pode ser Qualquer outra Fita Inclusive Fita crepe Você pode Usar a fita crepe Filetar ela No tamanho A fita crepe Inclusive Ela já sai Numa cor Um pouquinho Mais acertada Essa daqui Talvez eu precise Fazer um acerto Depois Com tinta Na escala 172 Vou pegar Uma pinça Aqui Ela não precisa A gente não precisa Fazer As alças físicas A gente pode Fazer depois Uma alça Virtual Eu acho Que o mais importante É a gente Acrescentar O volume Da fita Então Vou acertar Aqui A posição Dela A gente Põe Com umas dobrinhas Tchau 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 Dei uma clareada Aqui No cinto Só para não ficar Tão a aparência De fita Agora estou Pondo aqui Só uns Uns brilhinhos Para simular As fivelinhas E para um assento E para um assento Um 72 Tá Ótimo Encaixei aqui Nosso assento Só para a gente ver Como está ficando Nosso interior Falta mancha Aqui Por sinal O sangue está Achei Está aqui Dentro Não perdi Ele não Daqui a pouco Vou dar uma pintadinha Né Mas vou fazer No dry fit Aqui Vamos lá Pintar o mancho Já que eu achei Bora lá Vamos preparar Aquele Cinzinho De novo E uma marronzinha Aqui também Marronzinha Eu vou usar Aqui Para o Corinho Aqui debaixo Um manchizinho Bem coloridinho Né Bem Deixar de secar Aqui E a gente olha Um pouco Aqui Para o nosso Interior Tá Olha aqui Interior engraçadinho Que está ficando Né Falta uma coisinha Aí Que se você Manja Você já se tocou O que que falta Né Washage Falta o washage Não vou ensinar o washage Na aula de hoje Mas vai ser A próxima aula Vamos arranhar Um pouco o conceito Do washage Até para a gente Poder fazê-lo Aqui Vamos dar mais uma olhadinha Aqui no nosso No nosso interior Como está ficando É muito Piquitico Né Então Se fazemos Um 72 Feito de forma Descompromissada Está até que Bem bonitinho Ainda vai vir Aquele macho Coloridinho Aqui assim Ó Show Né Então tá Então Vamos parar Um pouquinho Agora Bom Para avançar Aqui A gente Vai precisar lidar Com o washage E eu quero fazer Uma aula Introdutora Ao washage Antes de fazer Aqui Então Já temos Tempo suficiente Aqui de gravação A gente vai encerrar A aula de hoje A gente aplicou Aí alguns conceitos Que a gente usou Nas últimas aulas A gente aplicou Para fazer Nosso interiorzinho Que tá legalzinho Tá fofinho Tá Próxima aula Próximo vídeo De aula A gente vai falar Um pouco Sobre o washage Vamos arranhar Um pouco Tá O washage é um assunto Bastante extenso A gente precisa De algumas aulas Tá Então a gente vai Começar Arranhar o assunto O washage Vamos ver Vamos ver Como vai ser As próximas aulas Mas essa A gente vai Encerrando Por aqui Não esquece Se você gostou Deixa seu like Se você não gostou Também Deixa seu like Se você chegou Até aqui Deixa seu like Dá um trabalhão Fazer esses vídeos Aí Toda semana Para vocês Você pode virar Padrinho do blog Tiquito Pode entrar lá No apoia.se Barra blog Tiquito Ou clicar aqui No seja membro Você recebe esses vídeos Em primeira mão Participa dos workshops Tem uma série De desconto E ajuda o blog Ajuda aqui o canal A manter A casinha A luz acesa A internet paga E o café Na xícara Do chiquito Hum Delícias Frio Mas é isso aí Ajuda o chiquito Chiquito te ajuda Tá bom Então Vamos encerrar por hoje A gente volta aí A qualquer momento Com um novo vídeo Com alguma live Com alguma coisa Com alguma novidade A gente volta Relaxa Que agora O chiquito Tá sempre aqui Com você Tá bom Youtube Vamos nessa Youtube Fiquem bem Fiquem em paz Maltem seus kits E até o próximo Vídeo Do blog do chiquito Bora Conheça o curso de plástico modelismo Do professor chiquito Já são 14 anos de experiência Lecionando o plástico modelismo Lecionando o plástico modelismo E treinando modelistas Para competições Mais de 300 modelistas Já foram treinados pelo chiquito E centenas de prêmios Conquistados com alunos Aprenda o plástico modelistas Aprenda a plástico modelismo Montando seus kits Sempre com aulas presenciais Para as cidades de São Paulo Ou aulas virtuais Sempre ao vivo Para todo o Brasil E para o mundo Aprenda aviação Militaria Autos Navios E o que mais você quiser montar Do básico ao avançado Aerografia Montagem de dioramas E figuras Aulas com horário marcado Mas atenção As vagas São limitadas Para mais informações Agenda e valores Entre em contato com o número Ou e-mail Que está na descrição do vídeo Ah, e vale lembrar Todos os modelos desse comercial São modelos dos alunos do chiquito Venha ser um aluno Do professor Bruno Chiquito 14 anos Lecionando O plástico modelismo